Bora para os principais lançamentos de games agora do mês de março, galera. O mês de março que já começa no dia 13 de março com o lançamento do Babylon's Fall, que vai sair para Playstation 4 e 5, e em setembro a gente vai ter o lançamento de uma versão também para PC. E esse é o novo RPG de ação da Square Enix, que possibilita ali que até 4 jogadores montem um grupo de sentinelas para enfrentar os inimigos da Torre da Babilônia. A gente tem várias opções de armas e o nosso personagem pode equipar até 4 armas ao mesmo tempo. Então dá para usar ali uma arma de ataque rápido, uma de ataque pesado e duas armas de suporte com poderes espectrais. Olha, eu curto esse tipo de game, inclusive eu estava bem animado para esse lançamento, mas eu confesso que quando eu vi ali os últimos trailers eu me desanimei com os gráficos e com a movimentação geral dos personagens. Me pareceu ali um game, sei lá, de Playstation 13 e não um jogo da geração atual, mas vamos ver, né? Aí no dia 4 de março a gente tem um lançamento que eu estou esperando demais, que é o Gran Turismo 7, que vai sair para Playstation 4 e 5. Eu sou apaixonado por essa franquia desde os anos 90 e a Polifone Digital prometeu trazer agora uma experiência completa no Gran Turismo 7. A gente vai ter 97 pistas, incluindo ali várias pistas clássicas da franquia e mais de 400 carros. A gente vai poder fazer ali vários ajustes no carro ali com milhares de peças automotivas e a gente vai ter finalmente de volta as licenças, né? Que são aquelas provas de direção clássicas de Gran Turismo. Eu curto muito também o modo de campanha clássico, né? E aqui a gente vai ter que disputar corridas para ganhar os créditos e comprar mais carros novos e usados. E uma novidade é que agora a gente tem também o Café, que é um lugar ali onde a gente tem um cardápio de desafios para conseguir carros e outras recompensas. E outra novidade que eu curti é que o controle do Playstation 5 vai simular vários efeitos, como a textura da pista e a frenagem. Aí nesse dia a gente tem o lançamento também de um RPG, que é o Triangle Strategy, que vai sair para a Nintendo Switch. E desde que a Square Enix anunciou esse game eu já me animei, né? Eu curto muito esse estilo de RPG e eu fico muito feliz que a gente ainda tem lançamentos nesse estilo. Ele inclusive tem uma pegada muito parecida com outro RPG que eu curti demais, que é o Octopath Traveler, com esse estilo visual 2D HD. A mecânica de combate do game é bem tática e a história ali envolve uma disputa política entre reinos, sendo que as nossas escolhas influenciam nos acontecimentos. E para quem quiser conferir, já tem gameplay da demo aqui no canal. Aí no dia 18 de março vai ter um lançamento que eu também estou esperando demais, que é o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que vai sair para a PlayStation 4 e 5, Xbox One Series e para a PC também. Esse é um game que está no nosso radar já há um bom tempo e que mistura ali elementos de RPG de Final Fantasy, mas numa pegada Souls-like. Inclusive ele foi desenvolvido pela Team Ninja, que é o mesmo estúdio que fez, por exemplo, o Nyo. E a gente vai ter também 27 possibilidades de classes, sendo que algumas dessas classes são iniciais e outras a gente vai desbloqueando conforme a gente vai encontrando armas no jogo. Eu mesmo quero encontrar logo ali um cajado para montar o meu Black Maid aqui no game. A gente deve trazer o game no dia do lançamento e quem quiser conferir a gameplay, a gente já testou a demo em live aqui no canal. Aí no dia 25 de março a gente vai ter o lançamento do Ghostwire Tokyo, que vai sair para a PlayStation 5 e para a PC. E está aqui um game que eu sei que tem bastante gente esperando, né? Pelo que a gente viu até agora, o visual promete mostrar bastante ali a capacidade gráfica da nova geração com o Ray Tracing e um detalhamento visual maior. A gente tem uma recriação muito maneira ali de Tóquio, né? Com uma pegada que mistura meio que tecnologia e alguns elementos sobrenaturais. Aqui a gente vai controlar o Akito, que se depara ali com a cidade completamente vazia, mas com espíritos vagando ali pelas ruas, né? O jogo ele é em primeira pessoa e a gente vai usar os nossos poderes sobrenaturais para enfrentar ali as criaturas que estão na cidade. Ó, e esse game ele tem vários elementos surreais, então a gente vai precisar explorar bastante para descobrir o que está rolando aqui na cidade. Nesse dia tem o lançamento também do Kirby and the Forgotten Land, que vai sair para a Nintendo Switch. E eu sei que tem uma galera que é fã de Nintendo que está esperando bastante esse jogo, a Gabi mesmo, eu sei que ela está querendo jogar, né? No game aqui o Kirby ele vai explorar lugares conhecidos nossos, né? Como ali parques, shoppings e cidades, mas numa ambientação que parece um mundo pós-apocalíptico. E a gente vai poder usar vários poderes para enfrentar os inimigos, né? Dá para ali usar espada e vários outros poderes ali, como fogo, gelo e por aí vai, né? Outra mecânica do game é aquela possibilidade de engolir inimigos e objetos e com isso, né, ganhar novos poderes. E uma coisa legal é que o game ele tem também uma opção de co-op local para dois jogadores. Nesse dia vai sair também um jogo que eu estou esperando bastante, que é o Tiny Tina's Wonderlands, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. Pelo que deu para ver, né, a Gearbox vai replicar bastante o que deu certo no Borderlands 3 e trazer agora para esse game que já dá para se consolidar como parte de uma franquia separada do Borderlands. Esse é um game de tiro com elementos de RPG que se passa ali no universo de fantasia no estilo Dungeons & Dragons. A ideia do game aqui é a gente matar os monstros, coletar o loot e aí ir melhorando o nosso personagem. Dependendo da combinação de equipamentos, a gente tem várias possibilidades de builds diferentes, então dá para adaptar o combate para o estilo de game que a gente mais curte. E o último game que a gente separou, que vai ser lançado agora no mês de março, é no dia 31 de março, o lançamento do Weird West, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é um game indie da Devolver Digital, né, que me chamou bastante a atenção. Eu já curto games com a temática de Far West. Mas esse game tem outras coisas que eu curto também, né, tem vários elementos de RPG e de sobrevivência, tem missões que não são lineares, aquele estilo de câmera, né, isométrica, que eu curto também, e alguns elementos de fantasia. A gente pode adotar aqui várias estratégias diferentes de ataque, dependendo da situação e do nosso estilo de jogo. Dá para, por exemplo, ser mais furtivo ou optar ali por ir direto para o combate. E o estilo visual me lembrou bastante também aquelas HQs do Tex, que eu curti a ler quando eu era menor, né. Então é um game que eu vou querer conferir, ainda mais que ele vai estar incluído no Game Pass no dia do lançamento. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais aguardados agora para o mês de março? Comentem aqui na seção de comentários do YouTube para a gente saber a opinião de vocês. Lembrem de se inscrever no canal também, se vocês curtem esses conteúdos, a gente sempre cobre bastante os principais lançamentos aqui de games, filmes e séries no canal. Lembrem que a gente tem Instagram do canal, Discord. Deem um likezinho aí se vocês curtiram o conteúdo do vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.